No YouTube, vamos resolver mais uma questão. Vamos lá, galera! Três aumentos sucessivos, 9, 11 e 13% equivalem ao somamento. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Se eu tenho 100%, tá? Espia só, eu tenho 100%. Somo mais 9%, isso vai dar um total de 109%. E 109%, o símbolo de porcentagem, significa dividido por 100. No final das contas, vai dar 1,09, que é o fator que nós vamos usar. A mesma coisinha vai acontecer com o 11. Se eu somar 100% mais 11, vai dar 111%. E 111 sobre 100 equivale a 1,11. A mesma coisa com o 13. Vai dar 113%, que é a mesma coisa que 113 sobre 100, porque o símbolo de porcentagem significa dividido por 100. Agora, vamos fazer o seguinte. Nós precisamos multiplicar esses três fatores aqui para poder encontrar o fator final. Então, nós vamos fazer aqui. 1,09 vezes 1,11. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1. E vamos que vamos. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1. Somando aqui, vai dar 9, 9, 10. Vai 1, 2, 1. Vamos contar quatro casas, né? Porque daqui até a vírgula tem duas. Daqui do final até chegar na vírgula, duas. 2 mais 2, 4. Então, vamos contar duas casas mais 2, 4. E vamos que vamos, galera. Está ficando bonito. Não sei se você está gostando aí, mas eu estou gostando. Então, eu vou colocar aqui. 1,20, 99 vezes 1,3. É muita conta, né? 3 vezes 9, 27. Vai 2. 3 vezes 9, 27. Com 2, 29. Vai 2. 3 vezes 0, dá 0. Com 2. Vai ficar 2 aqui, né? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3, galera. Espera aí que nós não tenhamos errado em nada. Vamos dar um espacozinho aí e vamos. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1. Novamente, mesmo esquema. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Vou somar tudo agora. 7, 18, né? Vai 1, 3, 19, 21. Vão 2. 8 mais 9, 17. Vai 1, 4, 6, 3, 1, galera. Galera esperta aí do YouTube. Quantas casas tem até a vírgula aqui? 4. E quantas tem até a vírgula aqui? 2. 4 mais 2, 6. 2, 4, 6. Colocaremos a vírgula aqui. Galera, 1,3671887. Disso aqui, nós temos que descontar o 100%. 100% na matemática, galera, 100% é igual a 100 sobre 100, né? Porque o símbolo porcentagem significa dividido por 100, que é 1. Então, quando a gente tira 1 aqui, a gente está tirando 100%. Para saber só quanto foi o aumento, né? Porque isso aqui representa a parte final. Então, vai dar 0, vou colocar aqui para cima. Vai dar 0,367187, tá? Multiplicando isso aqui por 100, galera. Nós temos que multiplicar isso por 100. Multiplicando isso aqui por 100, não precisa fazer a continha de multiplicação por 100, né? Basta nós avançarmos. Multiplicando por 100, nós vamos deslocar a vírgula, né? Duas casas para a direita. Então, vai ficar 36,7187. Então, equivale o aumento de qual? Qual é a letra que deu isso? Vamos voltar aqui. Ficou a letra B, pessoal. Galera esperta do YouTube, né? Agora é o momento aí. Dá um like aí se você gostou, né? Se foi interessante para você. Nós vamos falar aqui sobre uma parte bíblica. Está escrito aqui... Nós vamos estar lendo... Vamos estar lendo Romanos 8, 6. Está escrito assim... A inclinação... Está bem pequenininho aqui, né? A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz, né? Então, quando nós nos inclinamos para as coisas erradas da vida... Aqui, carne está falando de bebedice, prostituição, adultério. Quando nós nos inclinamos para essas coisas, nós estamos nos inclinando para a morte. Nós estamos caminhando para o inferno, para a perdição eterna. Mas quando nós nos voltamos para o espírito... E aqui está o espírito com letra maiúscula... Nós estamos caminhando para a vida. Nós estamos caminhando para Jesus e para o céu. Então, que as nossas inclinações sejam voltadas para Deus. Para as coisas boas. Para as coisas que vêm do Espírito de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado.